Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje vamos ver a decisão do Title Tuesday. Aconteceu agora há pouco, nessa terça-feira. Andre Kim e Magnus Carlsen estavam ali na liderança. Essa partida vai decidir o torneio e depois dessa partida eu vou mostrar a tabela, como ficou o resultado do campeonato. Lembrando que amanhã eu continuo mostrando as partidas do campeonato americano que está rolando. Vamos então para o game. Andre Kim de brancas e Magnus Carlsen de pretas. Vamos lá. O Andre Kim mandou cavalo F3 e o Magnus E6. Partida aqui de 3 minutos. O Andre Kim mandou C4, B6 e agora G3 para fianquetar o bispo. O Magnus fianqueta primeiro, bispo G2 e agora o Magnus resolve jogar G6, um pouco estranho, caindo naquelas estruturas que nós chamamos de porco espinho. Jogou D4, bispo G7 e o branco resolve jogar com a estrutura que enfrenta a Índia do Rei. Então ele manda um D5 aqui, interessante para já fechar o bispo e no futuro poder jogar um E4. Foi o que aconteceu nessa partida. Roque, Roque e agora cavalo A6 desenvolve o Magnus, já que não podia jogar o cavalo. Na verdade, o Magnus fica jogando na brincadeira essas coisas quando está com pouco tempo, no caso do Blitz, Bullet, só que aqui ele pegou um jogador da pesada. Cavalo D4 para abrir para a ação do bispo, E5 atacando o cavalo. O cavalo volta para C2 para poder jogar B4. E a ideia do branco é simples, é avançar o peão e causar uma avalanche ali na estrutura de peões da preta. Volta o bispo para C8, o bispo não está fazendo nada aqui e manda B4. Cavalo D7 manda o Magnus, bispo B2 e volta o cavalo para poder jogar A5 e brigar pela casa C5. Joga a dama D2, A5, Magnus bem amassado aqui, A3 e cavalo F6. Olha quantos tempos o Magnus perdeu para fazer o arranjamento das peças. Jogou torre E1 e agora cavalo D7. E aí cavalo B5 para prender a dama. A dama não consegue vir para E7 se não cai o peão de C7. Magnus joga o bispo A6, bispo C3 atacando o peão, forçando a troca. Peão toma, peão toma e a ideia aqui é que o peão toma, ponto de exclamação. Normalmente no xadrez a gente pensa que o peão dobrado é ruim, mas esse peão dobrado que nós estamos vendo é um peão dobrado muito bom. É um caso típico de exceção das regras clássicas do xadrez. Porque esse peão ele segura a casa de C5 e com isso ele consegue abrir a coluna em cima do peão atrasado. Ou seja, é uma fraqueza do Magnus muito forte, constante nessa posição. Jogou H5, Magnus sabe que a chance dele é um ataque na ala do rei. Torre A1, torre toma, torre toma e rei H7. Joga a dama D3 para situar a dama em C4 justamente para bater na fraqueza. Bispo H6, dama C4, joga a dama B8 impedindo torre A7. Magnus já tem que jogar na defesa aqui. Bispo H3 tocando no cavalo, torre D8. E aqui o Andrequim decide jogar o rei em um lance profilático, melhorando as peças. O bispo volta para G7, não tem o que fazer as pretas. F3 melhorando um pouco as casas, tirando as casas do cavalo inimigo. O bispo volta e agora dama C6. O Magnus volta o cavalo para F8. O cavalo manobra para E1. O cavalo vem para G8 para tentar expulsar a dama via E7. A dama vem para C4. E o cavalo vem para D7. Partida bem estratégica. E o Andrequim aqui decide jogar a dama A2 para poder invadir ali o campo inimigo. O Magnus traz o cavalo aqui de volta para F6. O cavalo vem para D3, segurando a casa de F4. O bispo vem para E3 e agora a torre ataca. Bispo sai, torre volta. Torre E8 e agora dama A7. Tocando no peão, está na sétima. O Magnus não quer trocar as damas nesse caso para não ficar passivo. Ele ainda tem chances de ataque na ala do rei. Então para ele é interessante manter as damas no tabuleiro. As brancas jogam dama B7, querendo jogar a torre A7 atacando o peão. O Magnus tem que voltar para a defesa correndo. E ele encontra um modo de defender C7, que é jogando G5 aqui primeiro, ameaçando ganhar o bispo. As brancas defendem o lance G4 e agora G4. Mesmo assim, a ideia do Magnus é abrir linhas para continuar o ataque. E nesse momento o bispo é E3, ameaçando o cavalo, ganhando o bispo. Bispo vem para F3 e agora ele toma esse cavalo, toma e joga cavalo C8, defendendo o peão de C7. Não pode jogar a dama e toma C7, senão o cavalo toma a torre e perde a qualidade. Então aqui o Magnus tem uma posição difícil de cravada. A dama não pode sair, senão o ataca aqui ganha esse cavalo. Ou seja, o Magnus tem que jogar a dama em D7. Fica parado aqui. O Andreyquim segura a casa de H3 profilático e agora o Magnus melhora a posição do seu rei. Dama C6 oferecendo trocas, a única chance do Magnus é o ataque, então ele não troca as damas. E agora volta a dama atacando o cavalo. A dama do Magnus volta, ele volta oferecendo troca de damas, volta. E aí o Andreyquim é uma rara ocasião que ele diz não para o Magnus. Não quer empatar e joga a torre B8. Que dureza, o Magnus está numa situação que ele está querendo empatar, mas não tem muito o que fazer. Tem que esperar o que o branco vai realizar na partida. Joga a dama F8, então o Magnus vai traçar um novo plano. Ele vai tentar trazer a torre e a dama no ataque ao Roque. Dama toma C7, cai o primeiro peão. Dama H6, torre toma cavalo. Torre toma, toma e dama E3. A única chance do Magnus aqui é o perpétuo. Ele está atacando o bispo, o Andreyquim joga check, sai o rei. E agora bispo é um lance muito interessante, ponto de exclamação. A ideia é que agora, depois que o Magnus toma, dama G5 check. Quando o rei sai, dama toma cavalo. A dama vem aqui, dama check, sai e cai esse peão. Peão a menos, está completamente perdido, mas o Noreguês jogou aqui, pessoal. O Noreguês vai tentar enrolar o Andreyquim. Check, jogou dama. E agora tomou o peão. O Andreyquim nem quis saber de tirar o rei. Ele entregou o peão só para não correr risco de perpétuo. Bispo G4 melhorando na posição do bispo. E agora bispo F5. Joga dama D1, Magnus. H4 avançando. Dama D3. Dama F3. Dama check. Rei H3. Essa posição é verdadeira, tortura para o preto. Ele joga dama aqui. Bispo em G4. Dama em C1. Bispo em H5. Atacou aqui em F7. Jogou o rei aqui em H6. Olha como o Magnus é espertinho. Acontece que aqui o branco jogou G4 e o Magnus abandonou. A chance do Magnus era se toma. Por quê? Porque o Magnus tinha preparado esse check aqui que empataria a partida, pessoal. Tem um perpétuo aqui. Quando joga, check. Quando joga, check. E fica infinito aqui empatando a partida. Era a última chance do Magnus. Mas o adversário jogou o simples e efetivo G4. E aí já era, né, pessoal? Porque agora com G4 a branca ameaça. Dama F6 ou G5 check. E quando o rei sai a dama vai tomar o peão com check. E depois é só partir para o abraço. Magnus Carlsen perde a decisão aqui do Title Tuesday. E vamos ver como ficou a classificação desse torneio. Vamos lá. Deixa eu mexer aqui no layout para nós. Vamos ver a classificação juntos aqui desse Title Tuesday. Várias feras participando. Ali está aqui já na tela. Opa. Deixa eu alinhar melhor para vocês. Deixa eu trazer aqui os nomes. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. 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 Beleza. Olha lá. Então temos aí a tabelinha. Vocês já estão vendo. Deixa eu só melhorar um pouquinho mais esse layout aqui. Nossa. E aí foi. Foi. Olha lá. Então Andrikin com essa vitória. Olha que performance. 10 pontos em 11. 10 pontos em 11. Ele ganha com a mão nas costas. Vencendo inclusive o Magnus Carlsen. Grande resultado. Antônio Demchenko em 2º. E o Magnus que fica em 3º. E aí pessoal. Nós tivemos a participação de alguns nomes. Esse torneio é muito tradicional. Muitos grandes mestres. Está vendo quantos titulados nós tivemos aqui. Vocês estão vendo aqui. O Cricor participou. 91. Conseguiu fazer 6,5 pontos. Aí dá para ter ideia da força do evento. Sem dúvida. Um dos eventos mais fortes que a gente tem na semana. Acontece de forma semanal. Estou procurando outros brasileiros aqui. Vitório, Sheimin e Mestre Feed. Acabou 177. E foram os dois brasileiros melhor pontuados aqui. Nesse super evento. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.